É isso aí! Nação Lombro Negra do meu coração, tô chegando, tô maneiro, tô bonito nesse vídeo pra trazer a decisão do Landim sobre a contratação do Neymar. O papo é reto, aqui não tem historinha, não tem conversa fiada não. Notícia com credibilidade e apuração. Eu vou trazer todos os detalhes pra que vocês tirem as dúvidas. E também o pacotão de reforços do Flamengo que tá vindo aí. Vou trazer tudo. Choque, tu tá onde? Tô aqui na sala do BRB, no aeroporto Santos do Bom, co-work do BRB. Realmente sempre muito bem recebido por aqui, maravilha. Deixa eu mandar um abraço pra toda a diretoria do BRB, em especial meu amigo, meu parceiro, presidente Paulo Henrique Costa. Tamo junto, sempre falando do BRB, toda rapaziada, Fernando, Miranda, enfim. Se eu for falar, Carol, se eu for falar aqui, eu não vou parar de tantos parceiros que tem no BRB. Então, diretamente, daqui a pouquinho, partiu Curitiba, tem Mengão, chegada do Flamengo hoje lá. E vocês acompanhando todos os detalhes. E a gente já aqui nesse clima, nesse pique, e é pra lá que eu vou e vamos com tudo. Rapaziada, deixa eu falar pra vocês aqui. O Flamengo tá esperando pro dia 31 de julho, acordo com o Hampton, o recebimento de mais uma parcela pela venda do João Gomes. Num valor de 20 milhões de reais. É isso mesmo, 20 milhões de reais é o que o Flamengo tem a receber nessa transação em mais uma parcela. É evidente que faltam outras ainda, mas o Flamengo já tá nessa expectativa pra receber. Já botou no caixa, já tá provisionado no saldo do Mengão, que vem com tudo. Davi Luiz, Rodrigo Caio participaram do treinamento do Flamengo, normalmente dando indícios de que seguirão com a delegação para Curitiba nesse jogo importante contra o Atlético Paranaense, que não destinou ingressos à torcida do Flamengo. Somente a diretoria do Flamengo vai ter um acordo de reciprocidade lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E com certeza não irão receber também. O Atlético tem lá sua política particular. Então não sou eu que vou aqui discutir, debater o que é que tem que ser feito, o que é que não tem que ser feito. Fez aqui! Aliás, fez lá, a gente faz aqui. Pronto. Sem conversa, sem historinha, sem blá blá blá, sem mais, 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 sem papo furado. Olha só, gente, pacotão de reforços do Flamengo definido. Jogadores já na alça de mira, serão quatro atletas que o Flamengo vai trazer nessa janela de meio de ano. Lateral direito, meio campo, atacante rápido pelas pontas e também um jogador habilidoso na meia para ser o substituto. O meio campo, o primeiro que eu disse, é um jogador para jogar ali como pitbull, na marcação, firme, como volante. O presidente Rodolfo Landim já deu ok, na verdade já era até para o Flamengo ter contratado, mas acabou não contratando. Então fica aí no ar a expectativa. A abertura da janela está chegando, ainda está um pouco distante, mas já está mais próxima, 3 de julho. Só que o que eu tomei conhecimento é que o Flamengo já está no mercado, trabalhando os nomes, conversando com os jogadores, vindo firme, em busca dos craques para aí sim poder fazer esse anúncio. Então essa informação eu já tenho para trazer para vocês que estão ligados, que me acompanham, que estão sempre atentos, nota missa, rapaziada, que eu não tenho nem como agradecer. Muito obrigado mesmo. Em breve eu tenho novidades maneiras para vocês, em breve vai ter muita coisa legal aí para a gente trazer, para vocês acompanharem, para a gente bater aquele papo esperto, para a gente estar sempre ligado aqui, porque vocês sabem como é que é, a gente está sempre atento e é assim que funciona o nosso trabalho. Muito bem, está no título do vídeo, é assunto principal. O pessoal tomou conta de boa parte da sexta-feira e eu, como sempre, fazendo um trabalho sério para você que me acompanha, para você que está aqui ligado, atento, esperei ele. Por quê? Queria me informar melhor, queria ficar por dentro do que está acontecendo nessa história do Neymar. Ou se seria uma nuvem de fumaça essa história do Neymar. E aí deixa eu falar para vocês com a mais absoluta credibilidade e sinceridade no caso. O que acontece, gente, é o seguinte. O Neymar é um jogador que os dirigentes do Flamengo gostam bastante. Vocês sabem muito bem que no passado recente era para o Neymar ter vindo para o Flamengo antes da Copa. Não veio por situações internas que acabaram acontecendo. O Marcos Braz se dá muito bem com ele, o Gabigol se dá muito bem e é um nome que o presidente Rodolfo Landim gosta. Ô, Choque, então você está querendo dizer que Neymar vai vir jogar no Flamengo ao sair do PSG? Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte. A posição do presidente Rodolfo Landim, nesse momento, a posição do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, sobre Neymar, é a seguinte, é claro que o Landim gosta do Neymar, mas ele não vai fazer loucuras financeiras para desembolsar 10 milhões por mês para o Neymar. O salário é até um pouco maior. O que acontece é o seguinte, a situação está nesse ponto. Se o Neymar quiser vir jogar no Flamengo, o Flamengo evidentemente está de portas abertas para o Neymar. Agora, ele vai ter que abrir mão de muita coisa. A realidade é que ele terá que abrir mão. O Flamengo não irá fazer um esforço fora do comum para trazer o Neymar. Essa que é a pura verdade que eu estou trazendo para vocês. O Flamengo, evidente que não se opõe. O Flamengo faria uma festa, ficaria feliz, montaria uma campanha de Marte absurda com o Neymar. Tudo isso. Mas Rodolfo Landim, Rodrigo Toste, vice-presidente financeiro, não vão fazer loucura para trazer o Neymar. Essa que é a mais pura verdade. Qualquer coisa que você ouvir por aí, pode ter certeza que é historinha. O papo reto sobre o Neymar é esse. Até porque eu fui na fonte. Vocês sabem que eu sou sócio do Flamengo, estou sempre ligado, estou sempre antenado. Não tem marmar, marmar, não tem história fiada. É simples assim. Ou abre mão de muita coisa e se enquadra na realidade do Flamengo, ou então segue seu caminho, continua boa relação, sem estresse, tem crise, sem conversa. O que me passava foi exatamente dessa forma. Choque, não tem estresse. Todo mundo aqui adora o Neymar. Todo mundo gosta do Neymar. Todo mundo queria ver o Neymar com a camisa do Flamengo. Mas não tem como fazer maluquice, não tem como fazer loucura. Não tem como desregular um elenco com um jogador ganhando quatro vezes mais porque é o principal jogador. Não existe isso. Essa chance é zero. Pode falar que a gente quer o Neymar. Claro que o Flamengo quer o Neymar. É evidente que o Flamengo quer o Neymar. Porém, ele precisa se enquadrar na realidade do Flamengo. Um dirigente até brincou comigo e disse o seguinte. O Flamengo é um clube do Brasil, da América do Sul. Não é da Europa. Por mais que muitos falhem que já está no patamar de Europa, ainda não está não. Ainda precisa evoluir muita coisa. Principalmente no aspecto financeiro. Então, assim, essa que é a situação. Então, a gente sabe da vontade do Neymar em jogar no Flamengo. A gente sabe da estrutura que o Neymar tem montada aqui no estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe também que o Neymar já deve estar de saco cheio de ouvir um monte de historinha por aí. Cobrança fora do país, conforme está recebendo agora da torcida do PSG lá fora. Então, vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos. Eu trago informações para vocês. Eu deixo vocês informados. Aqui vocês já sabem como é. Não tem mar, 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 blá, 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 blá. Conversinha, fia, fia, furada. Aqui não tem nada disso. Aqui tem seriedade. Aqui tem muito trabalho, organização em prol de vocês. Dormi quatro horas só essa noite para partir para Curitiba e trazer todas as informações no Menom. Então, tamo junto. Valeu, BRB, pela moral. Vamos para dentro, nação!